Fala galera, desculpa a família, mas tá piscando, tá gravando o cu do Rodrigo! Isso aí galera, mais uma saga tentando ficar rico minerando da maneira mais errada possível, sempre! Aproveitar que a gente teve um lucrinho aí esse final de semana e tentar ganhar mais umas blazes aqui em Tarkhan. Faz tempo que eu não tô gravando vídeo pra vocês, mas estamos querendo animar aí. Eu preciso montar um setzinho pro meu RF aqui no Arcadia e posteriormente um set muito pica no Alphahem pro meu RF também. O RF vive a sua pior fase de todas as classes, foi presenteado com uma magia vagabunda na época que surgiu a Newtree. Posso estar falando besteira, mas acho que foi na Season 12 que aumentou do level 800 pra 920, né? Então ele veio com a Spirit Hook, horrível essa magia pro RF. Ela tem um range curto, é tipo um chicotinho, é um ataque muito perto dos players, né? E se o cara passa rápido ela buga, você não acerta o hit no cara. Então a Shine Drive sim seria a magia PVP principal, que é o pulo, né? Ele dá um pullet, quase um mini rush, que o RF teria que ter na Newtree. Aí sim, cara! Mas o RF foi um shark que por muito tempo foi, digamos, um rei no jogo pela quantidade de HP. E por ter muito HP e damage relacionado a quanto mais pontos em HP, mais damage. Então ele tinha damage e HP pra caramba. Usava um 7 reflet de HP, acabava com todo mundo na época em que quase todos não tinham muito HP em suas builds e tudo mais. Tipo, a SM tinha 4 mil de HP, era o top do SM. Batindo no RF, caia morto. Então vários personagens aí ganharam as magias ótimas na época, né? A SM ganhou Strike Storm. O BM ganhou Rush. Perdeu alguma coisinha também. A GL não tá lá bem atualizada também, né? A MG ganhou aquela magia que tem um range de 8. Ah, esqueci agora, cara. Dark Blast, acho que, nossa, é muito bom. Enfim, cara. Vários personagens aí ganharam magias novas com range e tudo mais. O RF tá nessa coisa aqui. Então eu tenho a minha máquina mortífera aqui do Alpha Ray. Fui no Arca ontem, ganhamos o Arca War. Ainda tá 1152 ainda. Tá faltando 48 levels. Não tô focado em upar ainda. Mas assim que a gente arrumar uma PT boa aí e vir um pack bom aí, um pack... Eu acredito que um pack de 7 dias upando no mapa novo, eu consigo chegar no level máximo. Então não compensa pegar 30 dias pra pôr no RF, que eu sei que 7 dias no mapa novo de PT, ganhando uns 17, 15 milhões ali por segundo, consegue atingir o level legal que eu preciso. Beleza? Aqui tem meu baú, só item porcaria, mas tem Elite pra caramba. Vou fazer um estoquezinho de SD também pra no próximo Arca War. Está cheio de Elite HP e SD. Nosso foco agora, nosso GM, Rodrigo Nubi, com o Ruivo, tá com foco de... Eles fizeram a aliança deles, por motivos de quais eu não vou comentar, porque eu não estava jogando assiduidamente o nosso server Alpha Ray. Bem, eu estava, como todos sabem, no Arcadia focando 100% do meu tempo lá. Então nessa época foi vendido tudo do meu RF, tudo mesmo. Beleza? E enfim, eles fizeram a aliança, então eles devem ter hoje 5, 6 pessoas realmente fortes na guild e que saibam jogar eventos. O restante da guild é tudo pessoas que estão retornando ao game ou estão jogando há bastante tempo. Alguns até tem level máximo, mas assim, não sabem ainda jogar participativo, em grupo, jogam mais no individualista. Mas igual eu falei pro Rodrigo, são pessoas que nunca tiveram no topo, no level máximo. Então eles estão curtindo essa fase e acho que não dá nem pra querer questionar muito. Logo, eles vão aprender que nem sempre fazer pontuação e matar muito é o que importa. É assim, ganhar um evento. Assim como eu também fui no passado, meu negócio era fazer ponta, era jogar individual. Então nós estamos servindo eles, estamos investindo aqui em buff, vocês podem ver, tem todos os buffs. Umzinho premium aqui, do mês aí já ativado. Elite HP SD, o set que eu estou usando é tudo pra tank mesmo. Por quê? Porque o nosso objetivo é segurar o switch tempo suficiente pra gente poder fazer pontuação aí, ganhar os eventos aí. Nem que seja na estratégia, porque realmente no poder de fogo tá um pouco abaixo do que a gente ainda precisa. Principalmente pra questão de CS, tá? Horrível, muito difícil mesmo. Beleza? Qual que é a minha intenção, galera? Aqui no AlphaRain, eu tenho meus amigos aí de 2013, quando a gente basicamente migrou pro AlphaRain. Então meus amigos estão todos aqui. No entanto, eu criei novos amigos no Arcadia. Tipo, novos amigos assim, tipo, e cara bom, cara. Como que eu queria que esses amigos meus estivessem todos juntos, entendeu? Tem pessoas no Arcadia com potencial foda pra caramba pra tá aqui no AlphaRain ou qualquer servidor. Só que nós tínhamos que estar juntos, entendeu? Então assim, cara, é... Pessoas que sabem jogar, que investem no game e tão lá no Arcadia. O Arcadia tava um servidor muito top, cara. Vou falar pra vocês de todos os inícios dos servidores. Exceto pelo começo que era novidade, né? Lá em 2003. Foi o mais parecido possível, entendeu? Porque no começo mesmo demorou pra gente ter até o tipo Rank 1 mais 7. Era de muito difícil. Enfim, e todo esse restante aí. Cada item que a gente conseguia era uma conquista. Enfim, hoje o pessoal já tá com um Ertel Rank 3, 777. Mas tudo feito na mão, pessoal. Então tipo assim, não dá nem pra questionar. É mérito do cara. É mérito porque eu sei que é foda, entendeu? Enfim, e o Ebzen começou com um banimento no meu SM, no Zaratras. Que era tipo assim, o número 1 do jogo. Todo mundo que jogava, pode saber, pode confirmar isso. Eu fazia 1.000 pontos, 1.500 pontos por arca, entendeu? Quando eu tava muito fraco, eu não fazia 1.000, mas tipo, fazia 900. Então tipo assim, tava jogando muito, cara, de SM. Tava com uns itens relativamente legal. Tava com 7 Ahar, algumas partes mais 11. Tinha uma X Ahar Staff já mais 11, Lucky 2 Options. Enfim, tinha um I-Ring desses novos aí, um Firefighters. Speed x damage de criticar o 5%, né? Que já é o level 2. Enfim, tinha 60 dias de fugir. Buffing New Shop, tipo, do melhor que tem, cara. Eu tinha uns 4 Food Trade de Ball, 200%. E hoje, com certeza, eu já estaria 1.000 mais, entendeu? Entre outros itens que eu tinha na conta, em investimentos de X Shop. E a Ebzen me baniu, porque, segundo ela, foi constatado que... Quer dizer, ela não constatou nada. Ela simplesmente baniu. Eu mandei 37 tickets. E até hoje, a resposta é sempre a mesma. Que eles lamentam muito por... Por não poder ajudar mais no meu caso, que minha conta foi permanentemente suspensa por violar as condutas de Moonline. Não me dizem quais são as condutas, não me dizem o motivo. Quando eu repito mandar um outro ticket, eles dizem que não adianta eu enviar meu ticket novamente, Que isso atrasa o processo dos outros tickets, de outras pessoas. E que não podem fazer mais nada no meu caso, que é pra eu ler o ticket anterior. Eu mando outro ticket, eles falam que não pode fazer nada no meu caso. Eu mando outro ticket, falam pra eu parar de mandar ticket pra ver o anterior que eu tô atrapalhando. Ou seja, é um ticket 1, ticket 2, as respostas padrões. Depois disso, eu dei uma grande desanimada, uma grande desanimada mesmo. Mesmo, 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 mesmo. Então, parei de jogar Moon por um período. E nessa, eu fui ban, a gente tava numa parte em Sod, eu e mais 4 pessoas, né? Então, segundo a acusação dos players que fizeram um post no fórum, foi que a Summoner que tava com uma... Tava levando a PT, né? Era a Summoner com uma Alpha Energy, levando mais 3 mochilas, né? Era eu, Henrique e o Júnior. Resumindo, foi todo mundo pro facão, todo mundo se fodeu. Eu tive a oportunidade de tirar os itens da conta, tirei os itens da conta. Fiquei, mais ou menos, uns 2 dias com esses itens bound. Aí, falei, cara, quer saber? Se for pra levar ban, que leve com essa porra toda. Porque, tipo assim, eu ficava analisando o personagem matando os mobs lá, o meu amigo Thiago. Não tava com o hack. Eu acredito que no dia que fizeram o vídeo, ou ele tava com o hack, ou alguém editou de alguma forma. Mas, enfim, depois de mim, foram uma sequência de bans. Todos os players top, todos os players pró-PVP que investiam no game. O servidor caiu de uma forma que eu acho que essa vontade de ver os meus amigos de ambos os servers jogando o mesmo server, pode ser que se torne realidade no futuro. Por que, pessoal? Porque a Abzan fez 3 servidores aí, o Vanahen... Ah, não, acho que foi 2, né? Vanahen e depois virou o Dourado. Que faliram os 2 e acabaram migrando pro Midgard, que foi uma bosta, cara. Tomara que se tiver esse outro, migre pro Alpha-Rain. Porque, tipo assim, caiu muito o movimento. Do núcleo de players pró-PVP deve ter uns 20, no máximo, alguns espalhados ainda. Então, caiu muito o game. Baniram um cara que gastou muita grana por causa de... Não sei se foi por causa de um vídeo ou denúncia. Tipo, a Abzan se quer... Se quer investiga, tá ligado? Tipo, assim, tem jogos, tipo, World of Warcraft, você conversa online, na hora. Tipo, se não abrir um ticket, você chama o pessoal do suporte, conversa na hora. Eles banem o cara, eles já... Ah, não, esses itens foram ilegais, deleta aqueles itens. Ah, se eu pôr 11 levels nessa parte suspeita, volta os 11 levels. Vai ficar suspenso 3 meses, 6 meses. Não, a Abzan se... Não vão ver nada, tá banido, pronto, acabou, tchau. Entendeu? E resumindo, enfim, não sei nem porque eu tô conversando isso. Só pra dar um parecer de que eu tô voltando a jogar essa porra. E vou querer fazer o meu RF em ambos os servers, mesmo não tendo itens bons. Mesmo não sendo a melhor classe, beleza? Spirit Hook, galera, é essa magiazinha aqui, ó. Essa magia aqui é vagabundo aqui, ó. E eu queria que fosse essa daqui, ó. Shine Drive, que é essa daqui. Shine Drive aqui, ó. Então eu ainda uso a Shine Drive pra pular e bater na Spirit Hook ainda, beleza? É isso. Eu vou, ó, o vídeo mesmo é de uma mineraçãozinha. Aqui tá o meu outro RF aqui, 858, né? Não vejo a hora dele chegar no 900. E isso no Arcade, né? Então o que eu quero tentar fazer? Quero tentar trazer o conteúdo dos dois servidores pra vocês, beleza? É, enfim... Eu tenho algumas Blast no meu DL aqui, né? Como eu disse pra vocês, de algum certo Lucrim que eu tenho tido ultimamente. E eu vou tentar dar uma minera aqui. Tá muito difícil. A Ibizen baixou muito o rate. Vou jogar só 23 pra fazer um teste agora. E talvez eu jogue 50 depois. Fechou? Porque tá assim, galera. Tá muito baixo o rate... Muito baixo o rate do... Da mineração. Eu não sei como que vai tá o áudio do Mu, juntamente com a música. Tô tentando falar num tom legal pra vocês. Vai falhar, quer ver? Falei, cara. Então, que o Mu, cara, ó... O máximo que você pode baixar é isso daqui, ó. Um ou mutar. Se eu pôr isso aqui, ó... É pior ainda, porque a música é muito alta. Então eu vou deixar aqui... Pra ter uma noçãozinha. Vou ir falando com vocês. Tá rolando a musiquinha de fundo. Pra não ficar tão chato o vídeo. Vamos ver como é que tá o rate aqui. Deu uma certa, falhou na segunda. Falhou na primeira de volta. Fazer uma espécie de teste aqui nessa questão de... Ver como que tá o rate. Podia fazer nos buracos menores, né? Então tá falhando na primeira... Tipo, cara... Até agora deu uma certa e três falhas. Quatro falhas. Então, assim... Isso não é um bom sinal. Quando tiver assim, cara... Arrar pra fora. Fora que eu não tenho um bless suficiente pra testar mais. Eu vou tentar... Ó... Foram... Quatro, cinco... Cinco falhas. A Lost Tower nunca mais foi bom, cara. Porra, a Lost Tower era um lugar legal pra ganhar... Pra ganhar a bless. Cara, é muito escroto esse som do mu, cara. Você não consegue baixar mais. Não consegue... Ó... Eu coloquei vinte e três bless, né? Ó... Se der vinte e nove... Eu acho que não vai dar, galera. Falhou na segunda. Então... Deu uma na segunda. Por que que eu tô fazendo isso? Escar... Jogar as cinquenta bless e tentar só buraco rosa. Tirar de quinze em quinze. Só que ainda assim, cara. É muito. Você tem que tirar quatro vezes pra dar sessenta. Se não falhar, né? Vamos lá que eu vou precisar de quinze aqui. Acho que não vai dar agora. Vamos lá. Vamos escalar um pouco, né, galera? Pra ver. Vai falhar. Sabia, velho. É... Agora vem a parte da responsabilidade, ó. Cinquentinha. E é só isso que eu vou jogar hoje. Tem que tentar manter essas quinhentas aqui. Beleza? Mas eu percebi que aqui em Lost Tower tá bem melhor comparado a Tarkand. Vocês perceberam lá, né? Opa! Imagina se é esse que vai dar pra nós ganhar um bônus, hein? Nossa, podia ganhar um bônus de um K aqui, né? Ó, já falhou na primeira. Segunda. Tentar de ir um pouco em pouco pra ver o que dá. Ó, tá indo bem, cara, nos Rosinha, velho. Talvez seja... Seja um bom sinal, cara. Os Rosas. Já ganhei um bônus, cara. De 100 bless nesse buraquinho, nesse verdinho aqui, ó. Ele ganha... 32, acho que no final, e o bônus é de 100, cara. Nossa. Mas é, tipo assim, é legal. Mas porra, nem se compara ganhar mil bless ali, né? Porra, nesse servidor aqui, mil bless, dá pro cara se arrumar, hein? Comprar um cavalo, mais 10. Uns Ertelzinhos aqui, 2. Puta que pariu. Eu tô quase fazendo isso, cara. Pegando todas essas joias que eu tenho aqui, e montando um Kitsinho Ertel rank 3, tá ligado? É uma ideia, cara. 500 bless, acho que eu consigo... Não sei se eu não achei, acho que dá, cara. Não, não dá. E 25 bless. Nossa, tá falhando muito, ó. Vamos arriscar aqui mais um. E se não funcionar, vamos sair daqui. Vamos só mais esses dois buraquinhos roxos. Vocês veem que tem horas, não adianta, tipo assim... Ah, mas você não pegou a bless antes. Não tá dando bless, cara. Como é que eu vou tirar a bless? O máximo que deu aqui foi 12 nesse buraco. Então, tipo assim... Ah, deu 15, duas vezes, né? No rosa. Ou uma vez. Então, realmente, dá pra ter pegado alguma coisa já. Mas era uma sondagem, né? Que eu tava fazendo agora. Não, agora já é valendo mesmo. Tá em 147 já, mano. Se eu rodar aqui, são 73 bless. Jogada no lixo, mano. Daí a gente tem que recuperar. É um viciado falando. A lei da recuperação, né? Que sempre perde tudo. Vamos lá, pra ver. Ai, ai. É, rapaziada. Ó, esse buraquinho aqui normalmente tem nada boa, cara. Só que ele não passa de 65. Nossa, falhou. Só porque eu falei. Não dá pra falar, né, cara? E é engraçado, velho. Quando eu não gravo, parece que eu tenho sorte, cara. Quando eu gravo essa parada aí, velho. Quando eu gravo, cara. Parece que tem um azar. Parece que o jogo não quer que você mostre, tá ligado? Mas quando eu venho aqui, cara. Tipo, não gravando. Pô, eu consigo ir bem, cara. Olha, velho. Nossa. É, galera. Tô tentando ser otimista pra ver se vai pra frente. Mas, com jeito, não vai, velho. O negócio é começar a pegar na 12 mesmo. Mas é fora. Quando você vê chegar no 12, você fala. Não, vai. 29, quando eu chego no 29, tá 9. Agora vai. E assim, até chegar no buraco que é o 65, a mão não soa, tá ligado? Agora, quando eu chego no 65, a dúvida é cruel, cara. Porque falha muito pro bônus de 120 e poucas. Aí, até lá. Até 29, você meio que arrisca. Ah, 29, velho. Eu vou arriscar. Nossa, cara. Tá foda demais. Jogo mequetrefe, né, velho. Vamos lá, cara. Me dá um bônus de 400 brezes, hein. Pô, se me desse 400, hein. Também é um bônus bom, hein, cara. Nossa. Acho que os bosses aqui tá meio que um por um, ó. Tá indo a primeira e falhando a segunda. Então, quando tá assim, galera, o ideal é não minerar. Porque, tipo assim, se você for pegar de uma em uma, cara, velho. Dá pra ganhar? Dá. Mas, tipo assim, mano, é muito empenho. Olha, velho. Caraca, velho. Não. Hoje eu tô determinado, cara. Torrar essas joias hoje aí. Tudo, cara. O que vocês acham? Bobeira, né, cara? Mas dá vontade. Puta que me pariu. Porque tem um Drone pra caramba. Ele dá pra minerar. Horrores. Nossa, 47 já. Vai lá, buraco. Dei sorte. Vai lá, vai lá. É esse. Meu Deus do céu. Vamos lá. Não vou ir ali, mas eles vão vir aqui. Tá falando, esse buraco aqui é bom, velho. Não falha. Nossa, filha da puta. Nesse que era que eu ia vir mesmo antes. Não dá nada, galera. Joia nós temos. Vamos arregaçar esse jogo, desgraçado. Dá todas as nossas joias pra ele. Pra ele poder ver um cara ganhando bônus lá de mil blazes. Fala assim, a porra, velho. Saber que essas blazes eram minhas. Já perdi alguma blaze nesse jogo, cara. Meu Deus do céu, cara. Tá indo já, cara. 73 blazes. Se eu gastar mais 50, são 123 blazes, mano. Não tem problema, não. Vamos arriscar. Vamos ver o que vai dar. Opa, seis. Olha lá. Tá fudido já, né, cara. Vamos arriscar. Se der, der. Se não der. Por que que falha, cara? Tanto assim, velho. Meu Deus do céu, cara. Que joguinho. Meio que é trefe. Olha lá, ó. Prejuízo, hein, galera. Prejuízo. Vontade só nos buraquinhos em gold agora. Nossa senhora. De cara já falha. Minha nossa. O problema é que esses buracos gold comem uma durabilidade. Olha, cara. Olha isso aqui, quer ver? Ó. A quantidade de vermelhinho, velho. É muito mais do que os azulzinhos, cara. Você é louco. É incrível, cara. Quando eu não tô gravando, o negócio parece que vai, cara. Ah, não. Queria ganhar um casinho de blest gravando pra todo mundo ver. Seria muito da hora. Mas a WebZ não colabora, né, meus amiguinhos. Nossa senhora, velho. Você tá louco. Jogo do caraca. Aí eu fico pensando, né. Vou comprar a Ertel. Não, não vou, não. Vou fazer um horse. Não, não vou. Aí vem aqui e gasto um monte de blest que eu podia fazer um horse. Cento e poucas blest que tá indo aqui agora. É. Cento e vinte e três blest. Você acha que eu não fazia um horse? Mais de um, cara. Fazia mais de um horse. Tranquilo. Daí não. Daí gasto as blest. Não faço porra nenhuma. Daí que a pouco vou lá e pago cem blest num horse. Cento. Duzentos. Os garotos querem um trezentos num horse top. É isso que eu fico de cara, velho. A gente quer conseguir as paradas da forma fácil, entendeu. Mineração eu acho que é uma forma fácil de ganhar joia. É igual na vida, cara. Não tem forma fácil se você não trabalhar. Ai, cara. Que saco, velho. Não adianta, cara. Passa dessa porra aqui, cara. Meu Deus do céu. Tem que ir trinta e quatro agora, tá. Tem que ir. Olha que filha da puta, né, cara. Tipo assim, cara. Não vale a pena ser, tipo assim. Você chegou a quinze. Tipo, meu. Tem que riscar trinta e quatro, cara. Ou o máximo, entendeu. É pouca blest, mano. Já que você tá pagando o risco, velho. Você tem que, entendeu. Você tá pagando o teu risco. Você tem que ir até o final, velho. Ou se você não tá disposto a correr risco, cara. Que nem vá, cara. Entendeu. Nem vá, nem vá. Aí você vai ficar deixando os caras ricos aí. Os caras que vão fazer evento. Vão matar um monte de boss aí. Entendeu. Aí você não corre risco. Você compra na mão dos caras tudo que você quer, velho. Tá ligado. Fica aí se matando. Enquanto os caras estão fazendo blest, estão matando deles. Ou você vem aqui e gasta os tuas blest também. É uma forma. Já ganhei nesse buraco aqui várias vezes, mano. Nossa, isso aqui era o que eu mais vinha antes. Eu caí de zen, cara. Ela baixou demais o rate, cara. Pra você não ver ninguém ganhando mais bônus de blest, cara. Antes era tal da hora, ó. Já é a segunda vez que eu ia pegar, né. 15 lá, 15 aqui, 30. Vamos lá, 65. Acho que é 67. Ou vai falhar, né. Agora. 4, 5. Nossa, falhar na última. É brincadeira, né, velho. Mas é melhor você perder 34 do que perder 65 aqui, velho. Cara, dá até a vontadezinha de chorar. Dá raiva só, na verdade. Imagina se é esse que vai vir mil blest agora, hein. Não vem nada. Ilusão. Vamos gastar todas essas blest hoje, galera. Vamos gastar todas. Vamos gastar tudo. O importante é ganhar. Se não é ganhar uma de mil, se não é ganhar uma de cem. Hoje é demais já, hein. Pelo amor de Deus, cara. Tá muito ruim, cara. Não. Foda demais. Vamos, caramba. Olha, cara. Meu Deus do céu, cara. Aqui não vai em uma nessa porra, cara. Porra, bicho. Não. Vai tomar no cu. Vamos pôr mais 50 nessa porra aqui, ó. Pronto. Cacete. Vamos gastar até mais uma sem, Blazinha não é gastar. Foda-se, cara. Pior que, cara, os caras tão vendendo blest na grana aí e tá um absurdo, cara. Meu Deus. Não vou nem contar quantos que valiam essas blest em dinheiro ali, senão os caras vão me xingar, cara. Mas, foda-se, cara. Eu não tô nem aí, mano. Eu tô, tipo, desanimado com o mu pra caralho mesmo. Tentando voltar, né, cara. Aí, se eu ganho mil blest, aí já me animo. Mas, olha só, cara. A quantidade que falhou. Meu Deus, é demais, cara. Muito, cara. Olha isso. Meu, que que é isso, cara? Aqui que eu chorei, hein, ó. Quatro na quinta, que era o bônus, a parada não deu, velho. Brincadeira. Que bom que eu tenho um blest comum. Quando você não tem, que você perde, acabou, e daí você já fica chorando sem blest. Nossa senhora, cara. Mas, ó, deixa eu pensar. Foi cento e cento e setenta e três blest até agora. Cento e setenta e três blest, mano. Meu Deus, isso só falha, velho. Já que eu tô, tipo, agoniadão, tá ligado? Sem paciência, velho. Quando você tem paciência, olha isso, cara. Você começa a pegar, tipo, pegar algumas das primeiras, cara. Mas é isso, pra nós ver. Vamos lá. Meu Deus, tá vendo só, cara? Vai, cara, só falha, mano. Os buraquinhos roxinhos, os que ainda tão dando alguma coisinha. Não aqui, né? Pelo amor de Deus. Olha, cara, vai muito rápido. Muito rápido. Essa é a forma com a Ibsen conseguindo roubar dinheiro, é... joia dos player mais rápido, cara. Cara, você não gasta mais blest no jogo, a não ser, né? É, o pano item já gastei, né? Aqui vai dar primeiro, quer ver? Nossa senhora. Meu Deus. Tem uns caras que esperam, ah, não espero não, velho. Meu Deus. Olha só, cara, não... Meu, raramente tá chegando a 12, cara. Acho que pra segunda etapa do negócio. Meu, olha isso, cara. Muito na primeira, velho. Eu não sei nem porque tem essa porra no jogo. É só pra roubar blest dos trouxa, como eu. Porque, velho, não... Não te dá uma sombra de esperança, cara. Por mais que eu tivesse resgatado as joias que eu podia ter pego ali, eu nem empataria o que eu já gastei, já, cara. 173 joias. Esse aqui, se vocês já perceberam, que eu já falei pra vocês que esse buraquinho aqui, vai. Ó, e já falha. É só um monstro pra enganar mesmo. Mas ali ainda sempre vai. Dá pra tirar sempre na primeira ali, né? Fazer um teste. Se o cara for paciência... Tira muita paciência. Vai pro cara ir devagarzinho, tirando tipo um 4, 4, 4. Mas meio que fica quase um empate de joia, tá ligado? Só que eu falei, se vocês não estão dispostos a pagar, velho... Falhou. Nem compensa vir, tá ligado? Ah, eu não quero perder. Mas você também não vai ganhar. Então, não venha, cara, tá ligado? O que eu tenho pra dizer pra vocês é isso. O cara não tá disposto a perder joia, ele não pode vir. O que eu quero comprar são itens top. As joias que eu tenho não dá pra comprar. Os caras tem a parada e acham que vale ouro. Então, Paulo, cuide todo mundo, então. Foda-se, cara. Ninguém fica com a joia, fica com o jogo. Daí daqui a pouco eu vi um cara aqui e ganha mil blazes aqui e recupera essas joias aí. Você é louco? Minha nossa. Aí os caras... Vou mostrar pra vocês, cara, um negócio ali daqui a pouquinho no marketing e vocês vão ficar de cara. Os caras ficam pedindo 90 blazes naquele item pra fazer o... Um, dois itens pra fazer o cavalo. E aí tem cara vendendo cavalo a 60 e poucas blazes. Velho, eu não vejo lógica nisso. É um negócio tão fácil de conseguir NPC lá pelo menos zero, né? A não ser que esteja difícil agora e não ganha mais e por isso que os caras cobram tanto assim. Mas era super fácil de ganhar antes. É, a gente tá no final já. Foi 173, joias. Foi 23, foi 50. Deixa eu ver, não foi mais, né? Foi 150, 150 é 173. 173, joias. 200 é joia praticamente. Ah, filha da puta. Vai, come tudo essa porra aí, vai. Acaba de vez, caralho. Outra coisa que não dá certo, cara. Acabou tudo durabilidade. Você tá tirando as blazes aqui, né? Aí você vai e pega, tira a picareta pra pôr blazes pra tentar, velho. Nunca ganhei, velho. Sempre falha. Se pravar ali, velho. Pega as blazes. Não tenta, tipo, tirar a picareta e recuperar ela. Nunca ganhei, velho. Sempre quando você tenta fazer isso pra mim, nunca, cara. E essa parada aqui eu jogo há muito tempo, cara. Nossa, antes de eu ter canal no YouTube eu já fazia esse negócio de minerar já. Só que antes era... Mano, era muito fácil, cara. Ó, tipo aqui agora, ó. Velho, eu vou fazer um teste pra vocês verem. Beleza? Só pra vocês verem. Tipo aqui, ó. Devei pegar as duas, né? Aí eu vim aqui vou tirar cinco aqui porque eu vou gastar noventa e cinco agora no negócio do cavalo, lá. Foda-se. Ó, vamos ver se vai falhar. Sempre falha, velho. Aí só porque o jogo é do contra, mas não, ele não vai querer me dar essa... Só pra, né? Vai mostrar pra vocês que falha mesmo. Não é que eu tinha esperança, quer dizer. Não é que eu tinha esperança, né, cara? A gente sempre espera, né, cara? Na verdade, né? Que o jogo contradiz. Mas não, velho. Jogo miserável, cara. A quantidade que falha. Vamos ver esse buraquinho aqui pra nós acabar de vez. Aqui vai dar quatro que vem. Falando pra você, ó. Sabe pra que ele dá quatro? Pra você pegar e fazer isso aqui, ó. De novo, ó. Vim aqui, vou arrancar mais cinco. Noventa pra fazer o cavalo, hein? Já devia... Já devia ter... Ida lá fazer o cavalo. Vai que vem um horse de três options, né, velho? Falei pra vocês. É, cara, é dez bless que eu já gastei que eu podia estar riscando o cavalo lá. Meu Deus do céu, velho. antes eu ganhava... Nossa, eu e o Kassi, um amigo meu, cara, a gente vinha minerar, a gente minerava um mapa outro no outro. E, cara, era só bless, 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 bless. Pronto. O Kassi, tá aqui. Essa porra, a gente sabe que não vai funcionar mesmo. Trocar de server, ele pro dez aqui. Tá de boa, o RF aqui. Aqui também tá de boa, noventa e um por cento. Cara, eu não sei o que que tá acontecendo. Esse meu RF tá morrendo, mas eu tô com o Zen, cara, ó, e não é de hoje que eu percebo. Meu helper fica desligando, velho. Tá ligado? O helper fica desligando bastante. Vamos lá tentar fazer um cavalo. Ah, não, depois eu vou tentar gravar em off. Gravar não. Minerar em off, ver se eu recupero essas bless, cara. Eu não sei, cara, parece que o jogo é tão desgraçado que ele não quer que vocês vejam, entendeu? Tipo assim, ganhando, cara. É incrível isso, cara. Vamos lá. Ele parou no negocinho aqui, no street, e veio outra parada diferente. Vocês veem como é que o bagulho é miserável, cara? Essas aqui é boas, a gente precisa de 10 fragmentos desses. Então, quanto mais vir, melhor. Tem que ficar esperto. Ah, tem que chegar a 300 aqui, ó. Não foda esses balls aqui, ó. tem que ter uns balls melhorzinhos, né? Será que tem como alterar aqui? Tem, a gente tem de junto em dia já, né? Ah, legal, quando ganha de duas peninhas também. Esse negocinho ali é legalzinho. Parece um caramujo, né, cara? Mas não é, é uma orb num suportezinho. Mais uma peninha. Nós lançou. Muito aleatório esse vídeo, né, cara? Meu Deus do céu. Agora começou, era mineração, chorou um pouco das pitangas, daí fazendo um cavalo agora. Olha lá, ele veio muito roubado. Ele para em um mundo, aí ele muda. Você é louco? Fazer assim, já vamos organizar essa parada aqui. Ah, mas é mais legalzinho, né? Pelo menos você tem mais chances do que na picareta, lá, tipo, lá você perde as blazes, não tem nem tanta emoção aqui. Ele vai dando uma emoçãozinha, tal. Isso que é balde, né? Ele vai dando uma emoçãozinha, tal. Meio que, né, mais legalzinho. Essas paradas aqui, logo, logo, bugam. Se você juntar elas, elas dão umas bugadas. Olha, já fiz dez, hein, pra cá. Ah, tá, aqui tá dando bound ainda. Ah, vai tomar no cu, cara. Meu Deus do céu, Ebizen. Nossa, até os Blazer Flight é bound, cara. não sei o que tá, olha, velho do céu, cara. Qual que é a parada, velho? É pra você comprar deles, menos parada, porque não pode fazer comércio no jogo. Pelo amor de Deus, cara. Minion Shouse, Guardian Upgrade. Esse Guardian Upgrade é bastante, cara. Veja, os caras vendendo quase uma blaze, duas blaze cada um. Quanto mais tiver, um monte tinha uma época de 70. Fui lá no meu horse, jogou uma mais quatro. Falha muito, 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 muito. Nossa, cara, tem 64. Pior que eu nem tenho o que fazer com essas baú nesse, nesse, DL, porque eu tô upando RF, né, cara? Não posso nem transferir pra ele, não pode fazer nada. Vou vender essa porra, vai ficar aqui no baú aqui. Vai saber quanto que eu vou jogar com esse charge, nunca. Tô quase deixando cinquentinha pra eu arriscar depois minerar, véi. Olha, parou no Street e ganhou o Fragmento. Tá de brincadeira. 49 blaze eu já tenho já. Pra gastar. Ou aqui, ou na mineração. Isso aqui pra upar o cavalinho lá é nada. Nenhuma coisa que nada. Vou ver se a gente ia ter pelo menos as 10 PNB aqui. Não tem. Eita porra. Vamos, vamos. Falei pra vocês que querem fazer. Vamos tentar. Nem pra vir tipo umas 10 solo, né? Não, o negócio vem tipo uma solo, uma chalça. Tive uns packzinhos marotos ali, né? Vamos lá. Olha lá, ele veio o negócio pra fazer o cavalo e mudou no último minuto. Tipo, segundo. Um belê a maquininha da Ebzen. Meu Deus do céu, cara. Olha, agora já passei o negócio lá no Vace, viu? Puta que pariu, Ebzen. Maquininha. Safada. Exchange Shop. Box of Miracle. É, um milagre o cara ganhar esse negócio pra fazer o cavalo. Eu sei por que eles estão pedindo tão caro assim. Mas é muito engraçado. Os caras pedem mais caro pra você fazer um, tentar avinhar a sorte. E se já comprar um por um, é mais barato. Pelo menos a única coisa que eu precisaria agora, seria só isso aqui, ó. Eu posso fazer um cavalo. Vai que nessas 20 joias aí vem, né? Arriscar. Vamo, meu Deus do céu. Sim, YouTube, eu tô assistindo. Quer ver, eu vou perguntar. Sim. Já ouvi, cara. Eu odeio YouTube Premium, cara. Vai tomar no cu. Não acredito que eu tenho que pegar a ringa, né, cara? O RF não tem. Opa. Tá vindo bastante creativo, cara. Esse creativo aqui, eu vou fazer fruta pro RF. Tá quase fruta. Vejo uma galera, tipo assim, às vezes pegando e comprando fruta só de um elemento. Cara, se você tem dinheiro pra investir, mano, compra todos os elementos, depois você reseta as pontas e coloca onde você quer. Ficar sofrendo. Ah, vou comprar só isso. A não ser que você precisa ali de algumas pra usar um item e tal, não quer. Então tem 16 filorzinhas. Seria uma boa, hein, cara? Se eu ganhar essas duas paradinhas aqui. Eu poderia ter sido docentativo de cavalo. 14. Agora eu acho uma coisa ali baratinha, eu tento fazer. Opa, mais duas. Na hora que ia ganhar a parada, dira um Chalice. Opa, tem que tomar cuidado, velho. Ó, a última. Beleza. Deixa quieto agora, vou puxar essas blesses pra cá pra não misturar. 100, 200 e 300 aqui. Isso. Essas paradinhas aqui devem valer alguma coisa, cara. Que é caro, mano, esse exercício de pau. O item ali, tá ligado? E essa paradinha aqui de fazer asa também vale alguma coisinha. Olha, por causa de uma, velho, dá pra fazer duas tentativas. Até que veio 30 vols aqui. Pena que não pode passar, né, cara, no trade. Aí iria ajudar um pouquinho o meu RF. Bom, galera, é isso o vídeo. Não tive sorte, não tive muita... Sorte. Não tive muita nem oportunidade de esse cara ganhar alguma coisa grande. Foi tudo coisas pequenas mesmo. Cara, domingão, sem nada pra fazer. Almoço daqui a pouco. Vou resolver fazer esse vídeo pra vocês. Quem curtiu, deixa aquele like. Comenta aí. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Que eu acho que vou estar colocando mais vídeos pra vocês aí. Beleza, galera? Espero que tenha curtido o vídeo aí. Bem demorado, bem misturado. Mas é isso. Tamo junto. Abraço. Fui. Tchau. Tchau.